A polícia e os clubes de futebol aqui de Goiânia tentam conter a violência de torcidas organizadas. A parceria criou o GEPROT, um grupo contra torcedores criminosos. Hoje, no lançamento, quatro integrantes de uma torcida organizada suspeitos de agredir um frentista de posto foram apresentados. Cenas que não combinam nada com o futebol. Torcedores violentos que se aproveitam das torcidas organizadas para cometerem crimes. Medo onde deveria ter diversão. Esses tipos de ocorrência afastam cada dia famílias e torcedores de bem. E para combater mais ostensivamente e efetivamente essas ações criminosas, foi criado o Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, que vai funcionar com o apoio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. O GEPROT foi algo que a gente foi criado a várias mãos. Chamei a Polícia Militar, através do seu Comandante-Geral, o Conselho André, o Dr. André Ganga. E hoje estamos colocando em prática, inclusive com essa grande operação, como sendo a primeira integrada entre o Grupo GEPROT e o BEP. Agora, com certeza, com essa concentração nas investigações, com o apoio da Polícia Civil, do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, juntamente com o BEP, toda essa operação integrada, realmente nós vamos ter uma ação mais eficaz e mais forte em cima desses criminosos. A primeira operação do grupo aconteceu na manhã desta terça-feira, quando foi deflagrada a operação fim de jogo, resultando em busca, apreensão e prisão na região metropolitana. Quatro pessoas foram presas pelo envolvimento na agressão de um frentista no setor bueno. Essa foi apenas uma etapa desse inquérito. Com a prisão desses indivíduos, especialmente com algumas apreensões que foram feitas, vamos tentar fazer a vinculação de quem seriam os indivíduos que incentivariam essas ações. Não vai ser uma delegacia, mas sim um grupo especializado. Todas as ocorrências envolvendo torcedores serão encaminhadas para o GEPROT, a abreviatura desse grupo. O que vai facilitar muito o trabalho de investigação e também o trabalho nas ruas, principalmente o da polícia militar, que muitas vezes se depara com o mesmo criminoso cometendo o mesmo tipo de crime. Isso tudo só foi possível por conta da união das forças de segurança, juntamente com os clubes goianos. Nós vamos conseguir fazer com que as medidas cautelares sejam cumpridas efetivamente e as prisões sejam realizadas e a punição seja efetivamente trazida para todos os criminosos que ousarem cometer crimes dentro e fora dos estádios. Além da prisão de criminosos infiltrados nas torcidas organizadas, quem também apresentar comportamento violento será penalizado. Com isso, a segurança pública espera trazer de volta para o estádio o torcedor que busca no esporte, lazer e diversão. Estamos elaborando também, juntamente ao Ministério Público e também às forças de segurança, um TAC que está sendo discutido para que a gente possa intensificar o mesmo formato que o Goiás vem usando na Serrinha, do torcedor só entrar ao estádio através de reconhecimento facial e sendo cadastrado, que isso possa se expandir para os demais clubes da capital. E tendo assim, a gente vai passar a ter um cadastro geral dos torcedores, principalmente dos três clubes goianos, onde nos possibilite, através desse cadastro, impedir torcedores que porventura cometam qualquer tipo de delito de entrarem e acessarem ao estádio. Obrigado. Obrigado.